Diretamente, Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia só Gabriel, rapaziada Ele tava lá Ele do nada parou aqui Tá querendo mais a Moraes esquenta, CM E eu tentei, eu fico aqui do lado de novo Pessoal, vai Pela segunda vez Sou Andrei Tá gravando? Sou Andrei Ana Luma Júlia Evelyn Thaisa É o que? Brum Sim Show Posso apresentar o vídeo daqui, né? Gente, eu sou o DJ E quem tá na gravação É o CM Salve, rapaziada Vamos lá, rapaziada O vídeo de hoje vai ser jogo da Discord Vai ter três perguntas, certo? Pra todo mundo e cada um vai falando o que você acha Uma pessoa que tá se destacando aqui na casa Que tipo, você vê que tá puxando vídeo, tá correndo atrás Uma pessoa que você gosta muito na casa Que você mais convive, mais tem afinidade E uma pessoa que você acha que deve melhorar Certo? Deu pra entender? Ele chegou A pessoa Luma 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 A Luma A Luma tirou o telefone da onde? Sua mãe Luma Luma Luma, vai tomar um banho lá correndo Olha, cabelo de outro Ei Ei Tá lomando Ó, Henrique Você chegou agora Calma aí, deixa eu explicar Você chegou agora Vai ser um jogo da Discord Mas ele que não é da casa, né? É Não tem como Com ele Enfim, vocês duplam, mano Fala três pessoas Uma que você não gosta Uma que você Vocês conhecem a gente Vai Calma Não, comigo não Começa por lá Não, começa por lá É por lá Porque é mais polêmica É mais polêmica É, mas deixa eu calmo por último Vou falar, irmão Com as perguntas aí Qual que é Não entendi Que é diferente aquela vez, né? Fala aí Uma pessoa que tá se destacando na casa Uma pessoa que você gosta muito Pai, sei que eu vou ter Eu vou ser Uma pessoa que você acha que deve melhorar Eu acho que tá se destacando Tá gravando tudo Ah, tá gravando? Pai, você acha que é a Ana? Pode ir para A Ana Outra pergunta Uma pessoa que você não tem muita afinidade Que você acha que deve melhorar É isso, né? Pai, você vai ter que chegar mais ou menos aqui Não tem afinidade, tá ligado? Acho que a nova aqui É uma pessoa que você gosta muito É uma pessoa que você não gosta Ah, que eu gosto muito? É, uma pessoa que você considera irmão A Duda A Duda A Duda E aqui eu vou gerar a minha nova Novas Aqui você acha que deve melhorar? Não, não é Ah, é melhorar? É, acha que deve melhorar Rapaz, eu não vou jogar trampo de ninguém não, mano Não, mas tem que falar uma Tem que falar, tem que falar uma Uma pessoa que você acha que... Pai, sou papoeta O Ericzinho Joga na roda, pai Nossa, pai, sou papoeta Não, é um... Senão o pessoal vai achar que é você, ó Que tá sem o apisão Ah, então pode falar que é eu Não tem problema, cara Cada um fala o que sente aí A pessoa que eu mais tô próxima é a Tata Que tá se destacando a Ana Que tem que melhorar o Rayzinho Porque eu quase não vejo ele Rayat Mas tá bom, tá bom É a opinião de cada um A Julia, ela trocou A Julia A Julia É eu? Ele tá bem girando pra lá Não, tá, ele tá em você Ah, tá Deve tá Só que a primeira coisa Só que a primeira coisa Fala as perguntas mesmo Até hoje eu esqueci Ah, agora presta atenção, ó As pessoas com mais habilidades Uma pessoa que você mais gosta na casa Comece Com mais habilidades são gêmeos Que você mais Tá bom Uma pessoa que você acha que deve melhorar Puta, eu cheguei agora, né? Não sei pensar Não, pelo que você viu Nesses dias aí Dá pra tirar uma cruzão É mais excitado que é mais parado Dá pra tirar uma cruzão A Nathalie A Nathalie Ó, tem mais de um? Não E a próxima E agora Que tá Tá claro É A Nathalie A Nathalie A Nathalie A Nathalie A Nathalie A Nathalie Mano, tá lindo Tá bom Não me livraram comigo Não devia ir Você Chegou hoje Tá em casa Não, mas você acompanhava o barraco? Sim Aí, dá pra tirar uma ideia É que nem os menores Os menores não é daqui Mas eles acompanham Pode pôr Tá ligado? Aí, tutu Eu sou maior fã do DJ Pode pôr A pessoa que Peguei intimidade hoje Foi a Luna Que tá se destacando A Ana Porque eu não vejo Muita dúvida A Duda Nathalie Não, mas tá bom É a opinião de cada um Entendi, entendi Vai, você Quem eu gosto muito É a Ana Quem tá se destacando muito Que eu acho que é a Luma E a pessoa que tem muito potencial Mas que precisa melhorar Acho que é a Tata Que ela tem muito potencial Mas tem que começar Porque tá começando agora Na internet Tá, Ana? Show Vem, a gente vai continuar Você A pessoa que eu tenho mais afinidade É a Júlia Que eu acho que se destacam muito É a Ana E uma pessoa que é muito bonita E que precisa muito melhorar Como o caráter É a Nath Eita Como o caráter? Cadê o chinelo? Vai, Eric Eu quero que você veja nos stories Uma pessoa que você gosta muito Uma pessoa que você acha que deve melhorar É uma pessoa que tá se destacando Eu acho que... Eu gosto muito do Didi Didi é firmeza Acho que tá se destacando bastante A Duda Que eu queria dar para ver Que eu vou mostrar Eu acho que... E qual é a outra? A que você acha que deve melhorar Ah, eu sou de Nobato Que eu não conheço Então eu vou colocar com elas Suave E pra eles é foda também Que eles não convivem Com nós Você Só pra eles aqui Ele não vai conhecendo Ele não conhece Então suave Você? Rapaziada Aqui eu tô vendo aí Que tá... É que tem que falar Que tem que se destacando Fala Que tô vendo Que tá aparecendo bem aí também Rapaziada É o Gemos Moleque Ó de casinha Quem eu tenho bastante intimidade aqui É o Didi Bava a minha direita também Por isso que ele já babou E o outro eu já não tenho Porque eu não fico muito aqui treado Quem você acha que deve melhorar? Que você acompanha? Eu já não tenho Porque eu já não... Eu amo vocês também Ah... Como é que é as perguntas? Nossa gente Meu Deus Peraí que eu tô nervosa Quem você acha que deve melhorar? Quem tá se destacando é a Ana É... Outra é... Quem eu gosto... Ah não É Tá Então quem tá se destacando bastante é a Duda Quem eu gosto é a Ana E quem eu acho que tem que melhorar sou eu Porque esses dias eu tô muito parada E é isso Ó, foda É Vai rápido Viu? É Pode ir pô A pessoa que eu gosto Gosta aí, tá ligado Gosto de todo mundo Mas quem mais eu tenho mais afinidade É meu parceiro CN Tá ligado A cara dele A cara dele A cara dele Ah, 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 ah Quem tá se destacando, parça? A Ana Com certeza A Ana E... Qualquer outra não é mal? Uma pessoa que você acha que deve melhorar Deve melhorar? É Ah, tem uma pessoa que deve melhorar Deve pensar bem nas coisas que fala, tá ligado? Essa pessoa é o GV Pode falar Gabriel Não, vai lá no Gabriel É, vai lá Ah, olha, vai Não, não, não é Gente, então A pessoa que tá se destacando muito na casa é a Ana Uma pessoa que eu gosto muito E que ajuda E eu vou nas novatas Por, tipo, não conhecer muito elas Para não ter maldade Com ninguém aqui Todo mundo Pra mim é tudo Entendeu? E é isso Tá chamando geral aqui de mesma coisa, ó Fala pro resto Se eu sou nóis Nós já cancelamos Todo mundo aqui, na minha opinião, é muito focado Entendeu? É por eu Nossa, é pra você tirar o nome da minha língua, pai Você é porque eu fui o primeiro Se fosse o último atalho da coisa Lá no Gabriel É você, Gabriel Ela tá... Vai, Liga, vai, GB Joga, GB Tá falando? É, você agora GB é um cara observador Bom que eu jogo um dia pra ela Tá, pode falar É... Desculpa, Diz Quais as perguntas? Desculpa Uma pessoa que você gosta muito Uma pessoa que você tá se destacando Uma pessoa que você acha que deve melhorar Pra mim é uma pessoa que você tá se destacando E a Helena também, rapaziada A Helena tá trampando pra porra Que eu mais gosto também é o DJ Que eu mais tenho afinidade É o DJ e o Calvo, tá ligado? E que acha que deve melhorar? Eu acho que é aquela menina minha Isso Quem? Ela Isso, ela Só trampar mais Aparecer mais na conflita Soltar mais Acho que ela tá meio tímida ainda Só isso Só Puxa aqui pra Ana Puxa aqui pra Ana Fala aí, Ana Ana, não, caralho Ai, caralho Gente, a pessoa que eu acho que tá se destacando muito na casa É a Luma Muito esforçada O trampo Não para E uma pessoa que eu gosto bastante Que eu converso bastante pela casa É o CL DJ também E uma pessoa que eu acho que tem que melhorar um pouco Que eu acho que tá meio parada mesmo É a Júlia Se soltar mais um pouco Eu falei hoje com vocês, né, Gabriel? Que já apareceu na minha Se soltar mais um pouco Só É uma pessoa que eu acho que tá me disfarçando Isso aí É a Luma Porque eu tô vendo realmente Já tá se esforçando Tá querendo fazer acontecer Querendo entrar pro bagulho mesmo Entendeu? Vestir na camisa Vestir na camisa, entendeu? É uma pessoa que eu tô vendo Tipo, continuar da forma que tá Vai longe Vai ser uma segunda dúvida Duda, para de bater Para de bater É uma pessoa que precisa melhorar É... Pode falar Pera de pessoa Brincadeira Porque se não, calma Eu vou falar Não, tô zoando A Nátaly É uma questão Tipo, do que ela falou Realmente Que ela precisa gravar Tipo, querer entrar Mais com Caso menina Tudo bem Que ela tem Sim, mas Tipo, tem que saber lidar Querer, tipo, correr atrás Querer gravar com elas Não que é sua obrigação, tá? Porque tem Também, gente Que você não Ah, enfim E ela Como é o nome dela? A Júlia Ela tem que entrar Mais pros conteúdos Tipo, não ficar Tão quietinha Mas isso tá com tempo Acho que é só isso É só isso Vamos lá É... Eu vou falar como Um organizador Não, vocês não acham que já Eu e o Senni Falar depois, ou calma? Pode ser também É porque o calma É... É o melhor É, dois Alguém? Não O GB Bum Bum Não sou Vamos aí, Senni Começar por você É eu que falo? É É, pode falar Então, mano Todo mundo aqui é muito esforçado Tá ligado, não? Eu sempre tô observando tudo Tá ligado? As meninas que chegam aí É trampo também Mas... De troféu Essa semana Ana vai levar De fato Segunda É o quê? Pessoa que tem mais afinidade ao raio Sim E pessoa que tem que melhorar Tem muita gente aqui Que é muito completo em conteúdo Mas só não se entrega Entendeu? Sim E eu destaco isso Como o Nath Que pode ser completo em conteúdo Mas não se esforça tanto Ah, sim Mas sim E... Júnia também Poderia se entregar mais Show Você, DJ Rapaziada Achei que você ia perguntar Quais as perguntas Rapaziada 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 Isso Ó Pessoa que eu acho que Tá se destacando muito na casa Eu acho que é a Ana Porque desde o dia que ela chegou Ela só tá tipo Melhorando Não tá deixando cair o nível Passa Tem que estar parando Para dar a parada dela Certo? E... Quem é também? Uma pessoa que eu acho que deve melhorar Isso Eu acho que Eu acho que ela muito boa A Júlia Achei ela muito boa Muito esforçada Só que é mais Aparecer mais Não no Reus No Reus eu acho que ela aparece bastante Mais nos stories mesmo São parabéns No YouTube E uma pessoa que será mais próxima Pessoa que eu sou mais próxima É a Ana E... Duda Meu Deus Mano, ele tá pedindo, não tá? Meu Deus Calma, você agora Eu vou falar agora Como organizador, tá ligado? Eu espero que vocês entendam Como uma crítica construtiva também É... Ana Tá, muitos parabéns Ela simplesmente Ela tá vestindo realmente a camisa Embora ela até veio conversar Disso dela comigo E eu falei que realmente é verdade A Ana tá muito bem A Luma Semana passada Até semana passada Ela tava indo na da Ana Pegando igual a Ana Só que essa semana Você deu uma segurada Peço que você volte A ser o que você... Na semana passada Não sei se foi pelo convívio Não sei se foi pelo convívio Que você tá na casa Mas você tava indo muito bem Pica a Ana Só que deve ter uma caída Deu de caída Nath Nath Ela é muito boa Porém eu sei o que aconteceu essa semana também Não tá indo Não tá desenrolando Mas ela é muito boa Acredito que ela vai melhorar esse lado dela aí Eu acho que é pelo convívio Eu achei até que era pra... As outras foram embora e tal Mas eu acho que é mesmo pelo convívio Ela deve melhorar Gêmeos Gêmeos são muito bons Eles sabem disso Só que essa semana Vieram um pouco o meu perrequeiro Depois de era melhorada Não entraram tanto Lembrando que Destaque na casa Não é visualização Se fosse isso Vinha uma pessoa aqui Que tinha 500 mil Tinha um milhão E botava vídeo de um milhão no barraco E ia ser o destaque da casa Não Isso não é destaque Lembrando que na casa Não entra pessoas engajadas Entra qualquer tipo de pessoa Sendo ela lá Igual o DJ Vem com 300 seguidores E entregava bons vídeos Então o destaque na casa Não é visualização Não é conquistar a moto Igual o Duda conquistou Isso não é destaque Isso aí é apenas mesmo É parte dela Cada um tem seu cada um Destaque na casa é o que? Destaque na casa é Dar ideia de vídeo Pra Rios Dar ideia Correr atrás de Youtube Correr atrás da casa Igual que a Ana tá fazendo A gente foi pra 3 ou 2 lugares Que a Ana correu muito atrás Nath também ajudou a correr Mas o Barone falou A Ana abraçou E fez acontecer Então Destaque na casa É isso É você correr atrás De vídeo pra Youtube Que vocês pedem muito É de vídeo pra Rios É de stories Saber que os stories Não podem ficar mais de uma hora Sem postar É tudo isso na casa Sem eu precisar Sem o Gabriel Sem a Duda Que é o dos mais antigos Precisar Sem o DJ também Que é um dos mais antigos Chamar a atenção Então o destaque na casa Pra mim é isso A Ana levou A Luma também Só que deu uma atrasada Semana A Thaís também Outra que precisa Também dar uma melhorada Precisa se entrar mais Mas eu não vou levar tanto Porque ela chegou semana A Luma Uma coisa pra ela já ter vindo a segunda vez Eu achei que ela Ia vir melhor A que ela me chegou hoje Não dá pra me falar A Marelinha Sem palavra pra ela Muito boa Gostei muito Até comentei com a Ana Comentei com a Duda Comentei com o Gabriel Perfeita Uma pena Ela ter 17 anos Até que eu voltar essa semana Falei até pra ela voltar Nas férias Muito boa Eu não vi muito dela Ela disse que eu tô sendo Desculpa É muito boa Gostei muito Ela falou que vai fazer 18 anos Ela vai abraçar No barraco Gostei muito dela Ela até falou isso Que ela tá esperando Que em 18 anos Poder vir Né Quem mais? Já foi calma A Moraes Moraes também Deu uma caída Moraes também Não é essa a Moraes Moraes é outra Essa semana também Achei que Hoje agora Leve mais coisa Na outra também Mas eu não tava aqui Mas eu achei que a Moraes Tipo assim Ela tava bem mais Querendo mais E agora deu mais uma segurada Não sei o que aconteceu com a Moraes Moraes deve sim Correr mais atrás do YouTube Igual as ideias que você trouxe Se deu uma esfriada Sabe? Botar aquelas ideias Que você trouxe em prática A acontecer Falei Deixa eu te falar A Bela aí A Duda não vou falar A Gabriel também não vou falar A DJ também não A Duda pode falar A Duda é normal A Duda foi boa A DJ também Gabriel também O que eu te falava com ele Eu já falei com ele no off Já chamei a atenção dele Acredito que ele melhorou Os artistas são bons Eu não vejo muito eles Porque eles tão trabalhando Eu não vou ficar também atrás dele Eu troco deles Que aí é com o Barone Ou comigo Agora os da casa É o meu dever Então eu faço isso O Banner também é muito bom Também não vou deixar de falar dele Acho que eu não deixei de falar de ninguém Era só uma fatia do bolo Você comeu o bolo e tudo Enfim, encerra o vídeo Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa no vídeo Ou pode encerrar? Não, já pode encerrar Tá tudo certo Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia Pô, pô, olha quem chegou